No último vídeo, aprendemos que a pressão num fluido a uma dada profundidade é igual à densidade do fluido vezes a profundidade a que estamos no fluido, profundidade que é igual à altura da coluna de líquido desde o ponto que nos interessa até à superfície do fluido, vezes o valor da aceleração da gravidade. Vamos ver se podemos usar isto para resolver um típico problema de uma aula de física ou mesmo dos exames de física. É o seguinte. Digamos que tenho uma tigela e nessa tigela tenho mercúrio. Tenho também este tipo de tubo de ensaio invertido que se coloca no meio da tigela. Esta é a vista lateral da tigela. Vou desenhar logo tudo. O tubo de ensaio é algo como isto. Vamos assumir que não há ar no tubo de ensaio. Há vácuo aqui, mas o exterior da tigela, toda esta área aqui, está exposta ao ar. Estamos na Terra, ou mais exatamente em Paris, França, ao nível do mar, porque são as condições em que a unidade, uma atmosfera, é definida. É uma unidade de pressão atmosférica. Essencialmente, a maneira de pensar nisto é o peso de todo o ar acima de nós está a empurrar para baixo a superfície desta tigela a uma atmosfera. Uma atmosfera é como que a pressão de todo o ar acima de nós, ao nível do mar, em Paris, França. Ora, nesta taça existe mercúrio. O mercúrio tem uma cor prateada. Então, vou desenhar o mercúrio é prateado. Isto é o mercúrio. Ups, tenho que preencher tudo. Não posso deixar buracos aqui. Deixem-me usar aquela função de preenchimento. Já está, consegui. E o mercúrio, como não há ar aqui dentro, o mercúrio vai subir por este tubo de ensaio. Primeiro, vamos tentar perceber por que razão vai para cima e depois usamos a matemática para descobrir quanto é que vai subir. O mercúrio sobe, a alguma altura, digamos, e isto continua a ser tudo mercúrio ainda. Isto é, aliás, o princípio de funcionamento de um barómetro. Um barómetro é um instrumento que mede a pressão. Aqui nesta parte, acima do mercúrio, mas ainda dentro do nosso tubo de ensaio, temos vácuo, no ar. Vácuo é uma das minhas palavras favoritas. Temos, então, esta configuração para a experiência. E agora, a minha pergunta é, o mercúrio vai subir até onde? Qual a altura desta coluna de mercúrio? Primeiro que tudo, vamos tentar perceber por que é que o mercúrio vai subir no tubo de ensaio. Temos esta pressão toda do ar em cima de nós. Sei que, provavelmente, pode ser pouco intuitivo para nós, porque estamos tão acostumados a esta pressão sobre os nossos ombros, a toda a hora, que nem nos lembramos dela. Mas há. E está relacionada com o peso da atmosfera acima de nós. O peso da atmosfera vai empurrando para baixo a superfície do mercúrio do lado de fora do tubo de ensaio. Como não há pressão aqui dentro, o mercúrio sobe no tubo de ensaio. Este esquema que eu desenhei é um pouco estático. Assumimos que todo o movimento parou. Vamos lá tentar resolver este problema. Mas há ainda algumas coisas que temos que saber para conseguirmos resolver completamente este problema. Ora, temos o mercúrio e sabemos que a densidade relativa, e estou a usar terminologia científica porque a parte mais difícil destes problemas até é a terminologia, a densidade relativa do mercúrio é de 13,6. Isto é, muitas vezes, uma constatação assustadora num teste. Sabemos como fazer os cálculos e, de repente, encaravamos numa dúvida como o que é a densidade relativa. A densidade relativa é a relação entre a densidade da substância e a densidade da água. Isto significa que o mercúrio, o mercúrio é 13,6 vezes mais denso, mais denso que a água. Espero que tenham memorizado o valor da densidade da água após o último vídeo. Disse-vos para o fazerem. É 1.000 kg por m³. Por isso, a densidade do mercúrio, vamos escrever isto, densidade, que é o ρ, parecido com o tal p minúsculo, ρ índice Hg, e Hg é o símbolo químico do mercúrio, vai ser igual a 13,6 vezes a densidade da água, ou seja, vezes 1.000 kg por m³. Voltemos, então, ao problema. Queremos saber a altura desta coluna de mercúrio. Vamos considerar este ponto aqui, que é essencialmente a base desta coluna de mercúrio. O que estamos a dizer é que a pressão na base desta coluna de mercúrio aqui, ou a pressão descendente neste ponto aqui em baixo, tem que ser igual à pressão ascendente, porque o mercúrio não está em movimento, estamos numa situação estática. Aprendemos há alguns vídeos atrás que a pressão interna é igual à pressão externa num sistema líquido. Essencialmente, temos uma atmosfera que pressiona aqui, no lado fora da superfície, de modo que deve ter uma pressão de uma atmosfera a empurrar aqui, num ponto à mesma altura. Podemos imaginar que temos aqui uma folha de alumínio novamente. E se a pressão neste ponto, se há uma atmosfera, então a pressão para baixo aqui também tem de ser uma atmosfera. E o que é que cria a pressão para baixo ali? Bem, é essencialmente esta coluna de mercúrio e que é dada por esta expressão que aprendemos no último vídeo. O que sabemos agora é que a densidade do mercúrio vezes a altura da coluna de mercúrio, vezes a aceleração da gravidade na Terra, que é onde estamos, tem de ser igual a uma atmosfera, porque tem de compensar a atmosfera que está a empurrar do lado de fora e empurrar aqui. E vamos então calcular. A densidade do mercúrio é isto, 3600 kg por metro cúbico. E a densidade vezes a altura, que não sabemos, mas a altura, que vai ser em metros, vezes a aceleração da gravidade, que é 9,8 m por segundo ao quadrado, isto vai ser igual a uma atmosfera. Agora vocês dizem, isto é estranho, eu nunca vi esta unidade antes, a atmosfera. Nós temos conversado muito sobre isto, sobre depressão, mas como é que uma atmosfera se relaciona com Pascal ou Newton? Isso é outra coisa que devem memorizar. Uma atmosfera é igual a 101.300 Pascal, que também é igual a 101.300 newton por metro quadrado. Uma atmosfera é quando estamos a empurrar para baixo aqui. Então, é quando estamos a empurrar para cima aqui. E vai ser igual à pressão desta coluna de mercúrio neste ponto. Uma atmosfera é assim igual a isto. Equivale a 101.300 newton por metro quadrado. Se dividirmos ambos os lados por 3600 vezes 9,8, temos que a altura é igual a 101.300 newton por metro quadrado sobre 13.600 kg por metro cúbico sobre 9,8 metros por segundo ao quadrado. Certifiquem-se sempre que têm as unidades certas, que é a parte mais difícil destes problemas. Eu tenho que me lembrar que uma atmosfera é 101.300 Pascal, que é também o mesmo valor em newton por metro quadrado. Vamos então agora fazer os cálculos. Deixem-me escrever isto. 101.300 a dividir por 13.600 a dividir por 9,8 é igual a 0,76. Estávamos a lidar com newton, por isso a altura é igual a 0,76 metro. Reparem como as unidades se relacionam realmente. Temos metros cúbicos no denominador que corta com este metro e passa a metro quadrado. Agora o metro quadrado aqui em cima no numerador corta com este metro quadrado no denominador aqui em baixo. Temos newton aqui, mas o que é um newton? Um newton é um quilograma metro por segundo quadrado. Por isso, quando se divide, temos quilograma metro por segundo quadrado e aqui temos quilograma por segundo quadrado. Quando fazemos a divisão das unidades, sobra apenas metro. Então, no resultado, obtemos 0,76 metros, ou seja, 76 centímetros, que é a altura desta coluna de mercúrio. Reparem, podemos até fazer um barómetro a partir daqui. Basta fazermos uma pequena marca neste tubo de ensaio, isto representa uma pressão igual a uma atmosfera. Podem fazer uma pesquisa e descobrir qual é a pressão em unidades atmosfera em diferentes partes do mundo. E agora que o meu tempo acabou, despeço-me com até ao próximo vídeo. E agora que o meu tempo acabou, despeço-me com até ao próximo vídeo.